Olá, estou de volta das férias, foram 30 dias de descanso, retornei trazendo as notícias do Câmara Repórter 2ª edição desta quarta-feira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Mobilidade Reduzida, debate a falta de parceria dos governos com as instituições. Comissão de Direitos Humanos, discute a implantação do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas. O Aeroporto Internacional Governadora Luísio Alves vai voltar a receber voos noturnos a partir desta sexta-feira, dia 6. A Associação Norte Rio Grandense Pró-Idoso promove ato para cobrar mais atenção aos direitos das pessoas na terceira idade. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos começar com os assuntos discutidos na sessão ordinária desta quarta-feira aqui da Câmara Municipal de Natal. Confira um resumo. Há um mês na Câmara, o vereador Fúvio Saulo usou do pequeno expediente para fazer um balanço de sua atuação no período, elencando projetos já apresentados. A gente deu entrada em mais de um projeto por dia na legislatura nesses dias e a gente acha relevante a nossa cobrança na questão dos banheiros, novamente de Ponta Negra, que a gente continua sem solução, vamos continuar cobrando. A colocação das tampas FSBs, que são aquelas tampas nas piscinas, que evitam a sucção do cabelo, evita acidente, evita mortes de crianças como já aconteceu no passado recente e a questão também do fechamento daquelas ruas e vielas que não tem comércio e não tem saída. Então que os moradores dessas localidades possam fazer o fechamento das ruas para diminuir a questão da insegurança. Representantes de ONGs e defensores de animais estiveram nesta quarta-feira no legislativo. Eles lamentaram os vetos mantidos a respeito da construção do hospital veterinário e a aquisição de insumos para funcionamento dos castramóveis. Viemos protestar porque a Câmara votou e manteve os vetos do prefeito em que diz a questão dos insumos, da castração e a construção do hospital público, os vetos que seriam do PPA, da projeção dos próximos quatro anos. Então, quatro anos e a causa animal vai ficar parada novamente aqui em Natal. Então a gente veio aqui mostrar que a gente tem voz e que a gente precisa que seja construída essa política efetiva para a causa dos animais. Uma moção de apoio aos ambulantes do Alecrim, proposta pelo vereador Sandro Pimentel, foi aprovada por unanimidade. Já outra, do mesmo autor, apoiando o Ministério Público do Trabalho, no caso Guararapes, ficou para a próxima sessão ordinária. A reportagem completa você confere no Câmara Repórter 1ª edição desta quinta-feira. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, os parlamentares debateram os convênios de instituições com a Secretaria de Assistência Social de Natal. Cada vereador da comissão ficou responsável por visitar algumas instituições de assistência e atendimento à pessoa com deficiência. A vereadora Júlia Arruda fez um balanço do trabalho desenvolvido pela Associação de Síndrome de Dal do Rio Grande do Norte, Sociedade Professor Itô Carrilho e também a Associação dos Surdos de Natal. O que se percebe é que as instituições, mesmo com tanta dificuldade, com a precariedade, mesmo assim elas têm dado realmente resposta e muitas vezes vem suprindo a ausência do poder público, tentando a reabilitação, o acompanhamento das pessoas com deficiência. E agora está sendo discutido também aqui na comissão a questão dos convênios, essa questão muitas vezes da descontinuidade de um projeto por falta também de um apoio sistemático do poder público. A próxima reunião já tem data para acontecer. Será realizada no dia 18 de outubro, com a presença da Secretaria Estadual e Municipal de Assistência Social, além da OAB. A sugestão é incluir na cartilha do idoso que está sendo confeccionada, qual procedimento as instituições devem seguir para firmar convênios com o poder público. A questão do fluxograma é uma ideia inicial até para poder nortear as entidades que militam na causa da pessoa com deficiência para saber, primeiro, o checklist de documentos necessários para fazer um convênio, quer seja com a Secretaria Municipal ou com a Secretaria Estadual de Ação Social. Como sugestão, colocar esses dados, não só o checklist de documentos, mas também o fluxograma dessas informações na cartilha que está sendo revisada da pessoa com deficiência, que está sendo revisada pela OAB. Já na Comissão de Planejamento Urbano, três projetos de lei foram aprovados. A comissão aprovou o projeto de lei que determina a reserva obrigatória de vagas de estacionamento para mulheres gestantes e com crianças de colo. A propositura é de autoria conjunta dos vereadores Júlia Arruda e Sandro Pimentel. A gente nota isso claramente na prática, a dificuldade que tem uma mulher sozinha ao descer de um veículo, onde precisa pegar um sombreiro, precisa pegar uma bolsa cheia da criança, precisa pegar uma bolsa dela, imagine se isso está chovendo, se está fazendo sol, isso agrava mais ainda se ela não tem um espaço mais próximo do local que ela vai. Então, da mesma forma com que tem vagas garantidas para pessoas idosas, para pessoas portadoras de deficiência, nós queremos garantir em Natal essas vagas exclusivas também para gestantes e para mães com crianças de colo. Além dessa proposta, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei e designaram também outros dois. A gente procura, sempre que recebe a missão de analisar esses projetos, de pronto, relatar justamente para não acumular. E hoje foi de curta duração e os projetos que a gente tinha foram relatados e aprovados com sucesso. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu para discutir a implantação do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas. O Plano Municipal de Políticas Públicas para as Drogas está sendo revisado pelo Conselho Deliberativo e foi o tema da reunião da comissão presidida pela vereadora Natália Bonavides. Hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos a gente teve uma apresentação do Plano Municipal sobre Drogas, que é um documento que vai chegar aqui na Câmara para a gente debater. E além de escutar sobre o plano, a gente escutou também coletivos da sociedade civil que fazem o debate sobre drogas, especialmente em relação ao uso da maconha. Porque a gente sabe que a maconha tem uma série de propriedades medicinais cientificamente comprovadas para combater convulsões, o mal de parques ou câncer. E hoje as famílias que precisam desse uso medicinal enfrentam uma série de barreiras de insegurança jurídica, se colocam até em risco. O debate trouxe a contribuição da professora Kaline Dantas, uma das coordenadoras do projeto Estimulação Precoce, da UNIRN, que acompanha e trata bebês com microcefalia, portadores da síndrome de West. A maioria delas apresenta uma síndrome chamada síndrome de West, que é uma epilepsia sem controle, até que é difícil controle na verdade, e que usa muitos medicamentos. E a partir do momento que elas consigam utilizar maconha, cannabis ativa, elas conseguem diminuir essas convulsões e o efeito colateral é muito menor e quase nulo comparado a outros medicamentos. 37 crianças são atendidas no projeto, sendo que nenhuma delas possui o acesso legal ao canabidol, a substância que é extraída da maconha e que atenua as crises convulsivas. Muitos médicos não prescrevem exatamente porque não é regulamentado, não é regularizado. Apesar da Anvisa já botar como substâncias, planta medicinal, substâncias medicinais, mas ainda você não tem essa regulamentação de cultivo, da mãe não pode cultivar, então é muito mais complicado para que a mãe tenha acesso à substância porque ainda tem toda a proibição que existe a partir do cultivo. É ao redor da maconha e de toda essa fantasiosa imagem que a maconha tem diante da população. O plano municipal foi apresentado na reunião e também mostrou como funcionarão as políticas. O documento regulamentará o uso medicinal da cannabis ativa, que poderá minimizar o sofrimento de centenas de crianças na capital potiguar. No primeiro momento a gente ficou bastante satisfeito com a apresentação do plano, só que a nossa principal preocupação é em relação à efetiva aplicação desse plano, porque ocorre que existem iniciativas, algumas muito boas, só que elas não são postas em prática, então isso não interessa à sociedade. E agora a gente muda de assunto para falar que, em alusão ao Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, a ARP, a Associação Norte Rio Grandense Pro Idoso, promoveu um ato itinerante pedindo mais atenção aos direitos das pessoas na terceira idade. A ARP, a Associação Norte Rio Grandense Pro Idoso, visitou a Câmara e entregou um documento contendo 10 reivindicações de melhorias e implantação de políticas públicas voltadas à terceira idade. A marcação do exame de alta complexidade, que é o caos, os ônibus que não param para o idoso e quando param, não param na plataforma, tem N quedas de idosos na altura da plataforma e o descaso, a falta de medicação, não só na Unicat, mas nas farmácias. A gente só listou 10 para não cansar muitas autoridades. O ônibus já passou pela Prefeitura do Natal pelas sentas e aqui da Câmara parte em direção à Governadoria e às setas. O ato itinerante é parte da programação da Semana do Idoso, iniciada no dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro foi o dia do idoso em todo o país. Dia do idoso. Então a ARP está aproveitando essa Semana do Idoso para que conscientize mais e mais a população acerca dos direitos do idoso. A busca pela cidadania da pessoa idosa. E existe uma série de reivindicações. A ARP é uma entidade de proteção ao idoso, mas é uma entidade aberta, de convivência, não é um abrigo, mas é de convivência dos idosos. E ele está fazendo, a ARP está fazendo esse trabalho em todos os locais onde se desenvolvem políticas públicas para idosos. A mamografia é o único exame capaz de detectar o câncer de mama logo no início. E pensando na prevenção dos casos, o Grupo Reviver iniciou um mutirão em Natal. Larice de Souza tem mais informações. Até o fim desse mês de outubro, durante a realização da campanha Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama, o Grupo Reviver, junto com parceiros, realiza um mutirão de mamografias gratuitas aqui em Natal. E para saber os detalhes dessa ação, está aqui comigo o Idaisa Cavalcante, que é integrante do Grupo Reviver. E, Daísa, essa ação foi iniciada já nesta quarta-feira, em frente à Assembleia Legislativa. Como é que as pessoas, as mulheres principalmente, podem participar? Olha, é só chegar cedo. Nós começamos a distribuir as fichas de 7 às 8 e o atendimento começa às 8 horas. Atendemos 70 mulheres por dia, mas assim, é demônio espontâneo. Então, é quem chegar, vai recebendo ficha. Deu as 70, a gente para. Estamos em frente à Assembleia até o dia 12, feriado, porque tem as mulheres que trabalham que podem também nos procurar no feriado. E, Daísa, aí, depois do dia 12, vocês vão percorrer outros pontos aqui da capital? Ah, exatamente. Nós vamos em Neópolis, Felipe Camarão, Zona Norte, na Policlínica. Vamos também aqui na UNE. Vamos percorrer todas as quatro regiões. A gente tenta atender as mulheres. E como é que as mulheres realmente podem participar? Apesar de chegar lá cedo para pegar a ficha, mas precisa de pré-requisito? Há uma divisão por idade de quem realmente é prioridade para fazer o exame? Olha, de 50 a 70 anos é suficiente que leve o cartão SUS, identidade, comprovante e residência. De 40 a 49, precisa que tenha um encaminhamento médico. Isso devida a norma do próprio Ministério da Saúde, não é nossa. Nós do Reviver entendemos que toda mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia anualmente. Mas o Ministério pede, então, tem que ter uma requisição, um encaminhamento médico de 40 a 49 anos. E, Daísa, e vocês também, durante toda essa campanha, para também, de certa forma, ajudar a realização dessas mamografias, estão com ponto de venda dessas camisetas como essa que você está vestindo, né? Onde é que as pessoas podem encontrar para também apoiar a campanha? Olha, nós temos várias pessoas vendendo, vários pontos de venda, mas o nosso ponto de venda oficial fixo é na loja Mulher Rendeira, na Afonso Pena, quase esquina com a Judiaí e também no Midway. Quanto custa a camisa? R$ 20,00 e é uma grande ajuda porque complementa no pagamento das mamografias. Então, é uma ajuda muito grande vocês comprarem, contribuírem. E, Daísa Cavalcante, obrigada pela sua participação. Então, fique esse alerta. Quem quiser, até o dia 12 de outubro, procura a unidade móvel do Grupo Reviver Salvona Galvão, lá para fazer as mamografias. Larice de Souza, para o Câmara Repórter. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal faz um alerta sobre o horário permitido para estacionamento na Avenida Afonso Pena. Simone Silva tem as informações. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que no horário das 19h às 22h, os espaços próximos ao canteiro central da Avenida Afonso Pena são destinados exclusivamente à prática esportiva. A via já possui placas em toda a sua extensão, iluminação específica e linhas delimitadoras de sinalização horizontal. Os motoristas que forem flagrados fora do horário permitido passarão a ser multados. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Aeroporto Internacional Governadora Luísio Alves vai voltar a receber voos noturnos a partir desta sexta-feira, dia 6. Inicialmente prevista para o dia 10, a retomada dos voos entre as 5h da tarde e as 6h da manhã foi antecipada porque as obras na pista do terminal aéreo foram concluídas nesta quarta-feira. De acordo com a Inframérica, a obra deve garantir o funcionamento da pista pelos próximos 10 anos. A liberação antecipada da pista tem o objetivo de evitar os cancelamentos de voos noturnos e receber qualquer tipo de aeronave. Apesar da liberação da pista, os voos noturnos nacionais e internacionais só serão regularizados a partir do dia 10, seguindo o planejamento estabelecido pelas companhias aéreas. A dica agora é cultural. Que tal terminar a semana indo ao teatro? Quinta e sexta-feira tem a apresentação gratuita do grupo teatral Esquadrão da Vida. Luísa Mendes tem os detalhes. A Boca Cultural recebe amanhã o grupo de teatro Esquadrão da Vida. O grupo brasiliense que atua desde a década de 70 fará apresentação do espetáculo Quando o Coração Transborda. O texto propõe uma reflexão sobre a arte da atuação e também reconta um pouco da história do grupo de teatro. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada apresentação. Que acontece, como eu já falei, quinta-feira e também sexta-feira a partir das 8 horas da noite lá na Boca Cultural. Além do espetáculo, o grupo também realizará uma oficina para performance artística. Então os interessados devem entrar em contato lá na Boca por meio do e-mail abocacultural.gmail.com enviando assim um currículo resumido e também uma carta de recomendação. Tá bom? Luísa Mendes para o Câmara Repórter. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem uma entrevista com o vereador Luís Almir. Eu aguardo você! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, quatro emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca é só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal .2, .3 ou .4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter, a segunda edição. E o nosso convidado desta quarta-feira é o vereador Luiz Almir, que já está aqui comigo. Vereador, seja bem-vindo. Eu que fico feliz de saber da audiência que a TV Câmara tem hoje. Eu que sou um dos que, quando aqui cheguei, não existia nem TV Câmara. Hoje a TV Câmara já é um grande sucesso, já tem um número enorme de telespectadores e isso me deixa muito feliz. Eu tenho quatro mandatos de vereador, são 16 anos nesta casa. Graças a Deus, nada desabona a minha conduta, nem vai desabonar. Porque eu vim aqui para fazer o bem a esta casa, a Natal, e deixar bons exemplos para meus filhos e para aqueles que acreditam e gostam de mim. E diante, então, dos telespectadores da TV Câmara, o senhor tem a oportunidade agora de esclarecer algumas notícias que estão sendo veiculadas pela imprensa Potiguar em relação a um processo contra um senhor que está tramitando na Justiça. Uma primeira decisão afastou o senhor do mandato, o senhor recorreu e agora o Tribunal de Justiça, ele manteve, então, o senhor como vereador aqui da Câmara Municipal de Natal. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que está acontecendo. Primeiro, não houve nenhuma condenação, nem decisão que me afastou desta Câmara. Em nenhum momento eu me afastei desta Câmara. Um juiz, que eu não tive a alegria de conhecê-lo para dizer, expor a ele como as coisas aconteceram, um juiz, eu não sei se por que equivocou, se eu não sei o motivo, cada um tem sua maneira de analisar, o juiz pediu que eu fosse afastado, recomendou que eu fosse afastado, mas a lei e a Constituição diz que no Brasil você só pode ser afastado de um cargo se for em segunda instância. Então, a Câmara, mesmo que eu tivesse vencido o prazo, que foram 15 dias que o juiz deu, eu não poderia ser afastado, porque eu teria que ser condenado em segunda instância. Eu não fui condenado. Nós recorremos. O juiz não acatou o recurso de doutor Eric Pereira, doutor Paulo Lopes Araiva, e foi uma infinidade de advogados querendo me defender, porque eu não tinha culpa nenhuma. Então, quando entrou com o recurso, o juiz achou que havia mudança nos argumentos dos advogados pelo que ele disse. E aí ele não acatou o recurso e disse que ali o ideal seria que fosse para o Tribunal de Justiça. Então, nós fomos para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça disse, mandou suspender esta ação que pedia o meu afastamento da Câmara, porque eu tinha índole, eu tinha 16 anos nesta casa, sem que nada desabonasse a minha conduta, assim disse o desembargador, 8 anos como deputado, sem que nada desabonasse a minha conduta na Assembleia Legislativa, 40 anos de comunicação de rádio AM, FM, televisão e jornal, sem que nada desabonasse a minha conduta, então ele não via motivo de afastamento do meu mandato. Graças a Deus, a Santa Clara e a milhares de pessoas que me conhecem, sabem que eu não merecia isso. Vereador, qual foi a acusação? E quais são as provas contra o senhor? Não tem prova. O que aconteceu foi o seguinte, de 95 a 2002, houve um processo, eu acho que na época até o desembargador Claudio Santos era secretário de Segurança Pública, se não me foge a memória. Houve um processo contra o então governador Fernando Freire, Fernando era vice-governador de Garibaldi, Garibaldi deixou a governadoria para ser candidato ao Senado e Fernando foi ser governador candidato à reeleição. Eu já era, desde Giliart de Zezo, que eu canto na rua, eu gosto de cantar como hobby, eu não canto por dinheiro. Então eu sempre canto na rua. Naquela época não tinha uma lei chamada showmício, que muitos começavam a contratar bandas ricas, bandas caras, para juntar mais gente. Então o TRE viu que havia uma diferença, esse cara traz uma banda da Bahia, uma banda famosa, vai juntar muito mais gente, enquanto o outro pobre está pedindo voto na rua, sem poder contratar ninguém. Então proibiu, não pode ter show no período eleitoral. Mas naquela época podia. Então eu sempre cantava e juntava 500, 600 mil pessoas na Zona Norte, nas quintas. No meu gabinete, se você for agora, você vai ver foto de Geraldo Melo, de Garibaldi, de Fernando Freire, de Nélio Dias, que foi deputado federal, lamentavelmente morreu, e tantos outros. Então o Fernando Freire ia com os candidatos. Lógico que o Fernando Freire apoiava Garibaldi, que era o ex-governador candidato a senador. apoiava Nélio Dias, que era o federal dele, e tinha por obrigação de, como governador candidato à reeleição, apoiar todos os deputados que eram da base dele. Mas só que eu não era deputado. E o juiz até votou na sentença dizendo que eu era deputado. Aí Fernando Freire, até de uma maneira que me surpreendeu, mas muito correta, mesmo estando preso, disse no jornal de Alex Viana, no jornal agora, no dia 14 de março, se não me foge a memória, Luiz Almir nunca foi ordenador de despesa, nunca trabalhou na vice-governadoria, nem na governadoria. E eu conheci Luiz Almir em 2001. Luiz Almir era vereador. Luiz Almir foi deputado de 2003 a 2009. O processo é de 95 a 2002. Então a declaração dele diverge com a delação. E nada cabia a mim. Porque o que aconteceu? O Fernando Freire, eu não sei porque errou, ele achava que podia como governador, porque o ordenador de despesa é quem pode tudo, mesmo que erre. Então o Fernando Freire deu 600 gratificações para jornalistas famosos, para mulher de ex-deputados, para parentes de deputados e de ex-deputados, para gente importante. E dessas visitas que ele ia para a Zona Norte, das 600 gratificações, parece que nove ou onze foram para pessoas pobres da Zona Norte. Então na delação premiada a Socorro Dias, que era quem fazia tudo para Fernando Freire, ela disse, ela esqueceu de dizer que até a irmã dela ganhava gratificação, mas aí ela disse, olha, essas onze pessoas vêm da Zona Norte de Luiz Almir. E até com lápis e grafito ela marcou. E aí o juiz me incluiu no processo. Ora, pedir é legítimo quanto negar. Eu hoje estou vereador no quarto mandato, mas eu não posso dizer, eu vou empregar você agora, eu tenho que pedir a lei. Só a lei pode empregar, porque ele é o ordenador de despesa. Se eu disser, vou botar um funcionário meu do meu gabinete para fora, eu tenho que pedir a lei. Só ele pode exonerar. Então, só Fernando podia dar o cargo, podia dar o emprego. Agora, se ia dar expedientes, quem podia dizer era ele, que era o ordenador. Se essa pessoa recebeu uma gratificação, se a pessoa, com licença, recebeu aqui uma gratificação de Fernando Freire, assinada por ele, que era o governador, eu não podia. E se essa pessoa comesse, engolisse, podia. Se rasgasse, podia. Se desse a metade a você, podia. Se sentasse em cima, o dinheiro era dela. Agora, ele que deu. Então, o ordenador de despesa era ele. Eu fiz questão que quebrasse meu sigilo bancário, não tinha um centavo na minha conta, graças a Deus. Eu fiz questão de fazer exame grafotécnico, para não dizer que as pessoas assinavam no verso. Tinha gente que ia para lá com agiota, que já devia aos outros. Aí, paga fulano, entrega o cheque a fulano, porque era um erro de Fernando Freire, que foi que consertou outros governos, que os governos pagavam com cheque nominal. Hoje, não. Qualquer poder, hoje, a Assembleia, a Câmara, o governo, você tem que abrir uma conta, e o dinheiro, o pagamento, cai na sua conta. Naquela época, não era. Era um cheque nominal. Então, muita gente assinava, pagava uma agiota, pagava um colega que já estava devendo a metade, bota na sua conta, quando pagar, me devolva a metade. Eles. Eu nem tinha gratificação, nem podia dar, nem recebi. O senhor acha que ela se confundiu, ou o senhor acha que foi um equívoco, então, do juiz? Eu acho que houve um equívoco. Eu não posso pensar que foi maldade. Foi um equívoco que me machucou muito. O senhor está confiante aí? Esse ano, eu perdi a mulher, eu capotei um carro. Eu fiquei em casa chorando com meus filhos, eu cheguei até a pensar em tirar a minha vida. De tanto foi a dor. Porque quando você é culpado, você diz, bom, eu errei e vou pagar. O ruim é quando você não tem culpa nenhuma. Você tem uma história como eu, a política está toda, né? Mal falada, toda, é corrupção por todo canto. Eu sou dos poucos que as pessoas ainda me abraçam, pedem para tirar uma foto. Minha mãe, sua fã. Isso é meu maior patrimônio. Então, uma acusação dessa contra mim, nos meus 65 anos, já viúvo, eu preferia morrer. Se provar, eu disse isso em todas as emissoras de televisão e estou dizendo aqui, se provar que eu cometi erro de desonestidade, ou Deus tira a minha vida, ou eu tiro a minha vida. O senhor está confiante, então. Eu tenho que deixar para os meus filhos, bom exemplo, como eu estou deixando, eu tenho três filhos. Aí eu vou só perguntar para você, olha bem, que coisa absurda. Eu fui o único vereador de todas as câmaras do Brasil que congelei os salários dos vereadores, do prefeito e dos secretários do município, até 2020. Economizando 15 milhões para o poder público. O salário nosso, e a lei permitia. Só que eu disse ao presidente Franco, é legal, mas é imoral. Nós precisamos, numa crise dessa, colaborar. Então, vamos chamar os vereadores. Fomos para o plenário desse gente, nós temos direito a aumento. Entre 2017, 2018, 2019, 2020. Mas vamos manter congelado esse salário para a maneira da gente dar a nossa contribuição na crise que nós estamos vivendo. Diga aí, economizamos 15 milhões. Nem prefeito, nem secretário, nem vereador. Nós congelamos verba de gabinete, que era 75% da Assembleia, como a Assembleia tem 75% do federal. Se nós tivéssemos 75% da Assembleia, já tínhamos 30 mil de verba. Hoje só temos 16. Porque também está congelado até 2020. Eu fui presidente da Urbana com salário de 9 mil. Eu estava desempregado. Quando eu cheguei na Urbana, aí disseram, olha, aqui tem que ter cuidado porque estão botando água no lixo, porque paga pelo peso. Então, a água no lixo, lógico que ia pesar mais. Eu disse, ei, fui a prefeita, então prefeita Micarla, e disse a ela com a carta de demissão, você me pediu para cuidar do lixo, não foi para morrer no lixo. Eu não sou homem disso. Tome. Mas, Luiz Albin, foi pedir demissão com 12... Vou pedir demissão com 12 dias. E vou fazer rádio e televisão, que é a minha profissão. Eu estou vereador. Agora eu sou comunicador. Então, o homem que age assim, não faz nada errado. Vereador, vamos só mudar um pouquinho de assunto agora para falar também dos projetos de lei de senhor que estão em tramitação aqui na casa. E eu cito agora um que proíbe a cobrança para a utilização de espaços públicos. E aí a gente retoma aquele assunto que foi bastante discutido aqui na Câmara, né? Que a Prefeitura pretende privatizar os banheiros públicos ali da Praia do Meio também e da Praia de Ponta Negra. O que é que eu apresentei o projeto? Esse projeto de início proíbe qualquer tipo de cobrança. Quando a Prefeitura vem explicar as dificuldades e nós precisamos ter, por exemplo, a Prefeitura tem 20 banheiros, mas você tem que ter 20 funcionários 24 horas. Então, não pode ser 20 funcionários por dia. Tem que ser 20 vezes 3. São 60 funcionários para cuidar do banheiro, porque são 8 horas por dia. Então, quando o Prefeito disse as dificuldades, eu disse que eu posso até abrir mão da seguinte forma. A empresa que vai cobrar, por exemplo, 2 reais para você usar um banheiro, de cada 10 ela só pode cobrar. Ela vai cuidar dos 10, mas ela só pode cobrar de 7, deixando 3 com a placa grande, gratuito. Que é para a pessoa que vai para a praia, que não vai lanchar, que não leva dinheiro, vai só tomar seu banho de mar e volta. Ou uma pessoa de uma cadeira de roda, um deficiente, então ele tem que ter direito ao banheiro gratuito, limpo. Então, quem cobra dos 10 para manter limpo, sem que os vândalos quebrem, porque já quebraram vários, então os que cobram dos 7 tem que ter 3 gratuito. Esse foi o nosso acordo depois que o Prefeito explicou a dificuldade. Agora, as feiras livres têm que ter banheiros químicos, porque eles são colocados antes, durante, e quando termina a feira, tira. Estão sem banheiros. Me disse o secretário Johnny, que é porque aquelas empresas que estão respondendo processos foram afastadas, e eles haviam atrasado com a imunizadora Potiguar, me parece que 4 meses, e que agora estava fazendo um novo acordo, para agora, em outubro, já este mês, voltar às feiras livres, ter banheiros. Porque quem faz? Um barraqueiro, ele leva a mulher, leva a filha, leva um genro. Você já emanou esse povo sem ter como ir no banheiro? Pedindo ao comerciante que não gosta para usar o banheiro do comerciante? Então, é preciso ter. Então, há um compromisso de agora, em outubro, a gente ter esses banheiros nas feiras livres. Inclusive, eu estou emendando, fazendo uma outra recomendação das feiras livres, para que o barraqueiro bota a banca. Ninguém é contra a feira. É terminar a feira e deixar as bancas a semana todinha na rua. Aí não tem dono de casa que aguente. O mau cheiro, não é? Então, quem botar sua banca numa feira, terminou a feira, 5 horas da tarde, leve sua banca para casa, para onde você quiser. Deixe a rua limpa, onde era a feira. Vereador, em relação a um trabalho que a Prefeitura de Natola vem fazendo para organizar o comércio ali no Alecrim. Inclusive, vários ambulantes, os comerciantes informais, eles já vieram aqui à Câmara, né? Tentar entender o que é que a Prefeitura quer fazer. Vieram pedir, inclusive, também, que a Câmara participasse dessas discussões. O senhor acha que os ambulantes, eles devem ser removidos? O senhor acha que eles devem ter um espaço definido para o comércio deles? É o seguinte, aquele camelódromo, ele foi instalado quando o Zé Agripino foi prefeito. Olha quanto tempo faz. Eu era menino. Eu era vendedor da Malhas Mil. Eu vendia calçadinho no ombro. Ali nas calçadas não tinha nem televisão, era carro de som. E eu era ali. Então, quando chegou o camelódromo, chamava o Galego do Alecrim, Zé Agripino. Era prefeito de Natal. E foi muito bom para o Alecrim. Agora, ninguém cuidou. Uma coisa é você organizar, outra coisa é você tirar o ganha-pão. Então, eu sou contra. Eu acho que aquele camelódromo deveria passar por uma reforma, os corredores mais largos, aquelas tendas que estão velhas, feias, o vento arrancando. Então, vamos fazer um camelódromo bonito, organizado, sem tirar o ganha-pão. Agora, o que é que eles querem fazer? Tem um grupo de empresários que é muito bom, que é fazer um shopping na Avenida 1, que é a Rua da Feira, não tem nada a ver com a Avenida 2 do camelódromo. Mas eles querem tirar os camelôs para forçar a barba para os camelôs comprar as lojas do shopping. E tem dinheiro? Ali tem camelô que ficou do avô para o pai, agora já está do pai para o filho. A vida inteira ele só sabe fazer aquilo. Então, não vamos... Eu digo mais, se tirar aquele camelódromo, talvez até o shopping que vai inaugurar quebre. Porque o Alecrim pode virar a Ribeira. Cuidado que o Alecrim não virar a Ribeira. Aquele camelódromo, quem vai para o Alecrim quer ver o camelô, quer ver gente na rua. É como na praia. Ah, na praia o homem vendendo uma rede nas costas? Deixa vender. Nós estamos com 200 mil desempregados, não tira o ganha-pão. É melhor uma praia um pouco feia, mas o povo ganhando com dignidade o ganha-pão, ou uma praia bem limpinha e o povo passando fome. Então, eu sou contente. Minha avó, que já morreu há muitos anos, minha avó dizia, quem mexe com o pobre vai para a caixa prego, que é 12 quilômetros depois do inferno. Então, estou avisando a vocês, se mexer com o pobre, vai para a caixa prego 12 quilômetros depois do inferno. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Boa sorte. Eu que agradeço mais uma vez, em nome de Deus, meu Deus, meu Jesus e minha Santa Clara, que cuida do meu filho especial, cuide de mim. Eu não faço mal a ninguém, mas não deixe que as pessoas me façam mal. Em nome de Jesus, vamos continuar fazendo o bem sem olhar a quem. Música 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 Música